A gente pegou no sona, aí faz como? Olha Olha E aí, Leon, como é que eu faço? Ô, Fernandinho do meu sonho Olha, ó, véi, ó, véi E aí, doido, o que é que eu faço? Olha E aí, faz como? Pegou no sonho Ih, o livro é forte, tá? Tá Agora é o bichinho não, né? Não, o dia do bicho ele viu o bocadinho e passou a noite Vai fazer como? E aí E aí, Leon, como é que faz? Olha, ó, operador do crank, hein? Isso é o operador da tifa, uma máquina ligada As caçambas esperando Vou chamar ele, viu? Opa, mestre Se ele aperreia muito, viu? Pode carregar, né, meu filho? Nunca ouvi dizer, não, um negócio desse, não Mas não se assombe, não, viu? Se assombe, não, se assombe, não Tudo no seu tempo Teve um medo agora é o bichinho, rapaz Opa 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 Opa